Chegou o IPI reduzido na Citroën Provence. Agora é a sua hora de levar seu Citroën zero quilômetro pelo menor valor possível. Tecnologia, conforto e desempenho com condições especiais. Novo SUV Citroën C4 Cactus 2022 na versão live automático, com redução de IPI de R$ 108.990 por R$ 102.990. Um SUV completo pra você, com câmbio automático, central multimídia, com câmera de ré e muito mais. Vem aproveitar só na Citroën Provence. Vem aproveitar só na Citroën.